Você vai acompanhar agora a história de um casal que foi preso, olha que casal bonito! Mas que menina simpática! Faltou só um sorriso no rosto para ficar ainda mais bonita e esse menino estiloso com essa barba maravilhosa, hein? Ô Rubão Cat, Rubão Cat, que nota você dá para esse barbudinho estiloso, hein? É uma barbinha quase igual a sua, Rubão Cat, hã? 3,5? Mas que nota é essa, hein? 3,5 para ele? Então tá bom, mas deixa eu explicar, deixa eu explicar para você, esse casal aí, esse casal aqui é suspeito de passar o mãozão grande e também de ter matado um homem aqui no Espírito Santo, tá amarrado, hein? Olha, no dia do crime, o homem de 37 anos e essa mulher de 39, eles estavam, ó, tomando uma cachaça, estavam bebendo todas na casa da vítima. Quando de repente eles tiveram a brilhante ideia, vamos roubar, vamos roubar o nosso parça de cachaça? Resolveram roubar o dinheiro do rapaz para poder comprar uma droguinha. A Dilson de Jesus Bispo, de 43 anos, foi morto com golpes de machado, tá? Repreendido, hein? O latrocínio aconteceu no dia 27 de fevereiro. O casal foi preso na última quarta-feira durante uma operação da polícia na zona rural, lá de Rio Bananal. Os dois suspeitos confessaram o crime e já foram encaminhados para o presídio. Parabéns para a polícia, hein? Foi todo mundo para o sofrimento, não aguenta agora, não adianta agora falar que o sofrimento tá assim, viu? Vamos seguir?